Olá galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Notícia de última mão. Botafogo pretende negociar Gatito Fernandes. A gente já sabe disso desde o meio do ano. E só não negociou por causa de algumas negociações que não foram esperadas, que o Botafogo queria financeiramente. Mas a gente sabe do desejo do Gatito sair e do desejo do Botafogo em negociá-lo. Paulo Vito falhou muito no jogo contra o Flamengo. Então foi super questionado pela torcida. Foi o único jogador vaiado no jogo contra o Botafogo antes de começar a partida. Fará uma proposta para o Botafogo. Botafogo precisando de dinheiro. Com certeza vai aceitar. Grêmio que tem tudo para disputar Libertadores. Gatito quer jogar essa competição. Acho que ele pretende um aumento salarial também considerável. Então tem tudo para o Botafogo negociar Gatito Fernandes para o Grêmio. Essa informação vem do jornalista no blog dele, do Bruno Volok, da Gazeta Esportiva. Ele botou lá falando dessa negociação Grêmio e Gatito. A gente sabe que não tem mais como o Gatito jogar pelo Grêmio nesse ano. E para o ano que vem é grande a chance de Gatito vestir a camisa do Grêmio. A gente vale lembrar que o Cavalieri vem bem, vem agarrando bem. Então o Botafogo tem essa meta que é negociar Gatito Fernandes. Mesmo com o projeto Botafogo S.A. Gatito Fernandes quer sair. Já demonstrou sua vontade nas entrevistas. Dizendo que se a proposta fosse boa para o Botafogo e boa para ele. Ele queria sair. Já deixou claro. O Botafogo já não quer. Não sente tanta segurança no Gatito. Já acha que já passou a fase dele. Pretende agora renovar com o Diego Cavalieri. Eu acho que deveria manter os dois. Porque são nível alto. Acho o Gatito melhor que o Diego Cavalieri. E para um projeto a longo prazo, o Gatito Fernandes seria um nome. Que já tem uma identificação com a torcida. E seria um nome que eu manteria para 2020. Vou deixar a matéria do Bruno Wollock aqui. Da Gazeta Esportiva do blog dele. Quem quiser ver com mais detalhes. É só clicar aqui no link abaixo. Valeu galera. O canal está crescendo muito. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de dar seu like. Qualquer novidade do fogão a gente já vem aqui. Grava o vídeo para você não perder nada. Para você ficar por dentro do Botafogo. Para o Botafogo ter todas as informações chegando aí para você. E você fazer parte desse nosso canal aqui. Das nossas informações que a gente passa para vocês. Valeu galera. Chegamos a mais de 4 mil inscritos. Graças a vocês. Vocês fazem toda a diferença. Essa é a notícia de hoje. Gatito Fernandes. Fora do Botafogo em 2020. Valeu e até o próximo vídeo.